Olá pessoal, que preguiça, gravando mais um vídeo aqui pro canal animadaça pra compartilhar com vocês esse momento maravilhoso que vai acontecer aqui na nossa vida hoje antes de iniciar a nossa conversa oficialmente, se você caiu de paraquedas agora que não esqueça de se inscrever agora mesmo no canal, deixar o seu super like pra ajudar o canal a crescer e me acompanhar aqui, que gente, hoje eu tenho muitas novidades, são quatro e meia da manhã ai, eu tô acordada já faz um bom tempo mas enfim, gente, vamos conversar hoje por uma coisa muito importante então não esquece de se inscrever no canal e quando acabar o vídeo vocês correm para as inscrições pra conhecer os meus outros canais, tá? e também os materiais que eu tenho aqui disponíveis para você Bom pessoal, são quatro e meia da manhã eu tô aqui preparando muitos materiais, trabalhando bastante e eu vim compartilhar com vocês essa emoção que vai ser esse dia, gente vocês não fazem ideia, o valor que isso tem pra mim, pro meu marido, pra minha família, né? mas mais ainda pra mim, pro meu marido, porque só nós sabemos o que nós já passamos até chegar até aqui mas hoje, gente, vamos assinar os contratos vamos assinar tudo, tudo, toda papelada, vamos pegar a chave oficialmente vamos dar o primeiro passo, gente, nós vamos as mudar ai, gente do céu gente, é muito emocionante, assim é muito emocionante ai, gente, mas enfim enfim, bora lá trabalhar tem que esperar o dia começar agora eu vou terminar esses materiais aqui enquanto dá o horário, eu vou pra natação daqui a pouco seis horas da manhã é o horário da minha natação vamos dar adeus nos quadros, nos janelas ai, gente do céu eu tô muito emocionada, vocês não fazem ideia é, assim nós vamos morar no que é nosso poder fazer o que a gente quiser na casa todas as modificações, mudar tomada, que eu sempre quis mudar mudar tudo, gente, tudo, tudo sim, eu tô muito feliz muito feliz, gente eu, meu marido, estamos muito felizes mas eu vou dar um gostinho pra vocês aqui os materiais vocês vão encontrar detalhes lá nos canais de educação que tá aqui, os links nas inscrições também lá no Instagram Aline Mares, oficial se vocês ainda não conhecem o Instagram me acompanhem lá no Instagram também e vamos deixar o dia passar, gente ai, gente vai ser uma eternidade até as dez e meia da manhã que nós marcamos com a imobiliária pra gente dar o nosso primeiro passo que é muito novo mas é isso aí, gente então, enquanto a hora não chega o tempo não passa vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês olha só que legal também amassado mas é assim que eu trabalho, né eu vou mostrar aqui pra vocês que legal os protótipos os materiais pedagógicos olha pra música lá atrás, gente tudo isso aí vai acabar eu vou poder fazer um armário pra me organizar eu vou poder fazer gente, aquelas caixaradas que vocês veem nos vídeos vai ser eliminadas porque eu vou poder fazer um armário eu vou poder colocar as coisas no lugar eu vou poder ai, gente, olha enfim foram muitos anos aqui nessa casa que eu sou infinitamente grata mas foram muitos anos pedindo adeus nesse momento e chegou chegou a hora gente, agora olha só que legal olhem que top olha só talvez eu não sei quando é que vai ao ar esse vídeo mas o protótipo dos meus materiais olha esse aqui eu fiz pra trabalhar sentimentos com a Bia logo vai estar disponível pra vocês olha só tem aqui a pipoquinha da saboada pra festa junina se vocês já passaram a festa junina a festa julina a festa augustina desse ano vocês podem fazer pro ano que vem os cones olha que fofo e aqui os materiais que eu já tenho gente, olha que legal isso aqui vai ser a caixinha de rima que maravilhosa tudo da Coraline gente, olha só a cor de Aline Coraline olha esse aqui que legal esse material gente pra gente trabalhar com os números estão vendo a gente corta mas enfim tem detalhes olha o dominó fonético o dominó tabuado gente, muitos materiais disponíveis pra vocês mesmo e tem detalhes todos os detalhes deles nos canais agora a gente tá lançando aqui um novo canal que é o canal só pra explicar diretamente esses materiais que serão disponíveis em pdf pra vocês e tem o canal que eu faço também as atividades com recicláveis que também é muito top das galáxias então a gente não esquece no final do vídeo ir lá nas descrições e conhecer esse canal gente que sonho então vou continuar cortando aqui organizando pra fazer os vídeos e aguardando o horário da natação bom gente tô indo agora pra minha aula em natação tá uma escuridão tremenda aqui mas a gente um frio ó coloquei a lã por cima do maio tá um frio um inverno aqui no sul quem não é do sul conta pra mim se eu suportaria o inverno gente do céu é eu tava observando gente quanta coisa eu precisei organizar nos materiais antes de poder sair e é importante a gente produzir e testá-los né erro de grafia erro de acentuação que a pessoa que produz pra mim acabou esquecendo de colocar enfim várias coisas mas que super vale a pena sabe a gente olhar com carinho fazer com carinho e como vale a pena gente a gente fazer as coisas bem feitas e como dá trabalho gente como dá trabalho fazer alguma coisa Jesus amado não é fácil mas vale a pena tomara que vocês gostem de tudo que estou produzindo pra vocês né gente já nadei ó o meu olho aqui todo marcado já do óculos como sempre mas foi muito bom não tá nem tão gostoso foi muito bom já nadei passar na padaria agora levar um cafezinho pra cascria levar um pãozinho com queijo e presunto eu não sou muito chegada nos embutidos gente mas de vez em quando a gente faz pra comemorar né gente hoje um dia tão especial eu vou passar na padaria e vou passar numa loja gente comprar uma blusa pra mim são oito e meia da manhã eu acho que oito e meia não são oito e quinze oito e dez eu vou passar comprar uma blusa porque a gente tem um aniversário a noite e minhas blusas estão muito cheias todas todas cheias de bolinhas assim sabe e enfim gente vai chegar o natal e não vai chegar às dez e meia da manhã hoje ai que ansiedade gente chegou a grande hora já dei a minha aula agora de manhã estamos indo pro centro do contrato papai já foi já saiu ansioso todo mundo ansioso mamãe papia papia gente do céu quanta alegria isa tá feliz papai vamos morar na nossa casa nova quem tá feliz eu muito feliz sim gente do céu enfim a conquista chegou graças a Deus é felicidade que não cabe no peito olha só nós somos iluminadas pelo sol nesse momento bom pessoal agora aqui no meu casulo já com outra roupa produzida acabei de gravar lá pro canal Animário Educação o link nas descrições estou aqui com a minha plantinha a primeira planta da minha casa gente do céu se bem que lá tem muitas plantas eu tenho um jardim lindo 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 gente é um sonho é claro que não é aquilo que nós é assim sonhávamos em construir né como a gente planejou construir é não é aquilo que nós é todo padronizado mas a gente começa agora uma fase de obras né pra gente fazer algumas adaptações pra que eu possa continuar atendendo em casa meu marido possa continuar trabalhando em casa pra ficarmos cada vez mais próximos das crianças mas gente é aquilo que Deus nos deu é aquilo que Deus nos abençoou é aquilo que é nosso gente sair do aluguel não tem preço gente não tem preço nossa não tem preço e enfim gente agora a gente estará pagando por algo que é nosso ai gente é muita emoção eu realmente fiquei muito emocionada porque assim só quem me conhece mesmo sabe da luta que é da luta que sempre foi a minha vida desde criança deixa aí nos comentários se você tem as curiosidades quem sabe um dia eu faça um relato assim do que foi do que assim pra chegar realmente até aqui e eu sei que isso é simplesmente mais um um tiquinho daquilo que a gente ainda vai conquistar porque a vida não acaba aqui com certeza nós ainda vamos conquistar muitas e muitas coisas conquistar muitas e muitas muito mais felicidade né eu acho que o mais importante é eu poder passar vários momentos com as minhas filhas agora nós iremos adaptar a casa né pra que a gente possa continuar trabalhando nela e poder ficar cada vez mais próximo das crianças e sim gente o sentimento agora é simplesmente gratidão gratidão as pessoas falam ah mas coisas materiais não importam não interessa o que importa é a família viver gente não importa até um certo ponto agora quem casa quer casa e não tem não existe quem não sonha em ter a sua casa própria não existe quem tem uma família ainda mais família grande que nem a gente que não sonha em poder sei lá pintar uma parede do jeito que você quer e ficar ah eu quero mudar uma porta de lugar quem é que não sonha em mudar um móvel de lugar e poder mudar enfim gente ai gratidão gratidão a Deus por tudo 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 por nos dar saúde pra podermos chegar até aqui gratidão a vocês que tem nos acompanhado gratidão assim por tudo gente nossa agradecer a Deus por nossas filhas porque ai gente falar delas me emociona que na verdade tudo que acontece tudo que eu compartilho com vocês seja lá no canal educação no canal do pdf seja aqui gente é tudo por elas é tudo em torno delas e consequentemente a minha felicidade então assim saber que eu vou dar um conforto maior pra elas não tem preço só quem conhece a minha história de verdade desde criança vai entender o motivo dessas lágrimas até minha filha perguntou mamãe mas por que você está chorando você não está feliz aí eu expliquei a ela que as vezes muitas vezes a gente chora de felicidade também a gente não chora só porque está triste e eu vim de uma família muito chorona muito chorona meu pai é bem chorão tenho certeza que quando ele chegar aqui que ele vê que ele descobriu ele vai ficar muito feliz eu estou muito feliz muito feliz obrigada a vocês obrigada a todos e eu vou afindar o vídeo aqui com muita muita alegria muita alegria mesmo assim que sem palavras não esqueça de se inscrever no canal descer para as descrições conhecer meus outros canais baixar os pdfs lá para vocês obrigada por tudo um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.